Minha Senhora Totalmente a vós E em prova da minha devoção Eu vos consagro o meu coração Oh, minha mãe Minha Senhora Oh, minha mãe Eu me ofereço totalmente a vós E em prova da minha devoção Eu vos consagro o meu coração Oh, minha mãe Tudo que sou vos consagro Meus olhos, ouvidos, minha boca Quero pertencer-vos pra sempre Oh, mãe incomparável Guardai-me e defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Tudo que sou vos consagro Meus olhos, ouvidos, minha boca Quero pertencer-vos Pra sempre Oh, mãe incomparável Guardai-me e defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém 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 Amém